Música Irmãos amados, que bênção e que privilégio poder agora repartir com vocês a palavra. O texto que eu vou ler está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versos 22 a 33. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo por gentileza nesta passagem. Está escrito, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Encaindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem! E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me Senhor! E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porquê duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Amém! Bem, eu quero meditar com vocês sobre o tema, porquê Jesus permite tempestades em nossa vida? Porquê Jesus permite tempestades em nossa vida? O contexto desta narrativa bíblica, traz-nos três coisas. Primeiro, notícias trágicas. Eles acabaram de receber a notícia de que João Batista, precursor do Messias, tinha sido degolado, na prisão de Maquerós. A pedido de um adolescente inconsequente, por orientação de uma mulher adúltera, por ordem de um rei bêbado. Uma tragédia. Segundo lugar, esse texto vem no contexto de um trabalho de estafa, a ponto dos discípulos não terem tempo para comer. Uma agenda lotada. Esgotamento físico, emocional. E então Jesus toma uma decisão de cuidar deles, de pastoreá-los. E de tomar a iniciativa de tirar um tempo de descanso num lugar deserto. Diríamos nós hoje, férias. Mas, diz a Bíblia, que quando eles chegam nessa região, é a região que hoje nós chamamos de montanhas de Golã. Curiosamente, a multidão já tinha descoberto o plano de férias, antecipado a Jesus e os discípulos. E quando eles chegam lá para descansar, havia uma multidão. E diz a Bíblia que Jesus se compadeceu daquela multidão, como ovelhas que não têm pastor. E alimentou aquela multidão. E diz o evangelista João, que diante do milagre da multiplicação de pães, de peixes, aquela multidão toma uma decisão de fazer de Jesus um rei, um messias, político. Para resolver os seus problemas imediatos. E então, é nessa conjuntura, que Jesus tira os discípulos dessa cena. Dá uma ordem para eles, para entrar no barco e ir para o outro lado. Lado de Cafarnaum. Enquanto ele, sozinho, ficou para despedir as multidões. Feito isso, diz a Bíblia, ele sobe para o monte, sozinho. E de lá do monte, diz o evangelista Marcos, que ele olha para os seus discípulos e os vê em perigo. E ora por eles. E vai ao encontro deles. E acalma a tempestade do coração deles. E acalma as circunstâncias que assolam a eles. Sobe para o barco. Faz-se bonança. E o barco chega ao seu destino seguro, ao destino desejado. Esse texto, e sejam-nos algumas lições que passo agora a elencar. Primeiro, quando Jesus nos empurra para o miolo da tempestade. Confira comigo o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Notem que Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus não recomendou, Jesus determinou, compeliu, forçou, não deixou outra alternativa para eles. E empurrou-os exatamente para o miolo da tempestade. Por que Jesus fez isso? Por duas razões. Primeiro, Jesus está com esse gesto, poupando os discípulos de uma tentação teológica. Ele está poupando os discípulos de serem influenciados e seduzidos, por esse sentimento da multidão, que quer fazer de Jesus um Messias, terreno, político, que veio apenas para resolver os problemas do aqui e do agora. E Jesus não quer que os discípulos entrem nessa conjuntura sedutora. Então Jesus os tira de cena e manda-os atravessar para o outro lado. Segundo lugar, por que Jesus fez isso? Porque Jesus quer ensinar aos seus discípulos algumas lições. Entendamos isso. Há lições na vida que nós não as aprendemos apenas do ponto de vista teórico, numa sala de aula, ou numa classe de escola bíblica dominical. Nós só aprenderemos algumas lições na vida, no miolo da tempestade. Enfrentando a situação. Porque as grandes lições da vida, nós não as aprendemos em dias de folga. De fartura, de calmaria, de bonança. As maiores lições da vida, nós as aprendemos exatamente quando estamos assolados por ventos contrários, ou por tempestades borrascosas que conspiram contra a nossa vida. Segunda coisa. Segunda lição. Quando Jesus intercede por nós, em nossas tempestades. Confira comigo o verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em Caim da tarde, lá estava Ele só. Me permita dizer isso a você. Na hora da nossa crise, por mais medonha que ela seja, Jesus sabe onde nós estamos. Porque Marcos, relatando esse fato, diz que Jesus os viu em situação emboraçosa. O vento assolando o barco frágil. O barco, quem sabe, rodopiando no miolo da tempestade. Os discípulos que conheciam aquele mar, e que tinham muita lida naquele mar, porque alguns eram pescadores, estavam em apuros. E eu quero dizer para você, que quando a crise chega na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Jesus sabe onde nós estamos, e Jesus sabe como nós estamos. E é nessas horas, meus amados, da crise nossa, que Jesus intercede por nós. Porque somos informados que Jesus sobe sozinho para o monte, para interceder por eles. O nosso Jesus, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, está à destra de Deus, e diz a Bíblia que Ele intercede por nós. Ele é o nosso grande sub-sacerdote. Quando nós estamos passando por uma aflição, por uma angústia, por uma tentação, por um perigo, por uma ameaça, seja de que ordem for, Ele é o nosso sub-sacerdote. Se você gritar por socorro, e dizer, eis-me aqui, e Ele intercede por você, e Ele socorre você, e Ele ajuda você, e Ele coloca a sua causa diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. Mas uma terceira lição que eu passo a destacar no texto. Quando Jesus nos ensina, não com palavras, mas com circunstâncias. Veja comigo o verso 24. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Destaco aqui, quatro coisas. Primeiro, as tempestades da nossa vida, irmãos, a semelhança desta aqui, são inevitáveis. Quem de nós nunca passou por uma tempestade? Quem de nós vive num berço esplêndido? Quem de nós vive numa estufa? Quem de nós está numa redoma de vidro? A vida é ao vivo e em cores, não é um ensaio. Enfrentamos lutas, e elas chegam. Chegam para os jovens, para os velhos, para os ricos, para os pobres, para os doutores, para os analfabetos, para os crentes e para os descrentes. Não há vida sem tempestade. Mas mais do que isso, essas crises, essas tempestades, chegam também, de forma imprevisível. Notem comigo uma coisa. A motivação dos discípulos era sair de férias. E se você está tão atarefado, a ponto de não ter tempo para comer, você está precisando de férias mesmo. E quando você planeja as suas férias, o que você espera ter? Um tempo de refresco. Um tempo de renovo. De recriar o ânimo na alma, de refazer as forças do corpo, de arejar a sua cabeça. Agora notem vocês, que já que as férias foram frustradas, o que eles esperavam então? Pelo menos que a viagem de volta para casa fosse pelo menos tranquila. E quando eles estão voltando para casa, depois de férias frustradas, eles enfrentam a tempestade. Eles poderiam esperar tudo, menos isso, até porque eles não entraram nesse barco, voltando para casa, depois das férias frustradas, porque eles queriam fazer isso, porque Jesus os compeliu a fazer isso. E a crise chega. Imprevisivelmente. Mas mais do que isso, nessas horas, nós também perdemos a capacidade de gerenciar os problemas. As rédeas não estão mais nas nossas mãos. Diz o texto que já é a quarta vigília da noite, e a vigília da noite era dividida de seis da tarde, às nove da noite, a primeira vigília, de nove da noite, a meia-noite, a segunda vigília, de meia-noite, às três da madrugada, a terceira vigília, e de três da madrugada, às seis da manhã, a quarta vigília. Eles quando entraram nesse barco, ainda era tarde, nem noite era. É um trecho que você navega com minutos, nem hora, com minutos. Porque eles não estão atravessando o mar da Galiléia de norte a sul, eles estão atravessando o mar da Galiléia do oeste para o leste, ou do leste para o oeste. E eles não conseguem resolver o problema. Quantas vezes você e eu também enfrentamos um problema, e dizem, meu Deus, eu não sei lidar com isso, eu não tenho forças para lidar com isso, eu usei todo o meu conhecimento, a minha experiência, e nada eu consigo para resolver o problema. Nessas horas, os problemas se tornam inadministráveis. Mas bendito seja Deus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego. Nós cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Nós cremos que há momentos que Deus nos fala, através das circunstâncias, e nos equipa através das circunstâncias. E quando as tempestades chegam, é porque Deus está querendo tratar a nós. Deus está querendo esculpir em nós algumas lições, que nós não conseguimos aprender apenas ouvindo algumas lições. É preciso experimentar a situação, para que você veja o poder libertador de Deus na hora da sua crise mais aguda. Agora, quarta lição do texto, quando Jesus vem em nosso socorro, confira o verso 25 comigo por gentileza. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Chama a sua atenção para três coisas aqui. Primeiro, Jesus vem na hora oportuna de Deus. Não vem antes, não vem depois. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O cairós de Deus é diferente do cronos humano. Eu fico imaginando que, quando eles começaram a enfrentar a tempestade, na boca da noite, depois de nove horas de desespero, que já passa de três da madrugada, eles estão pensando assim, eu acho que Jesus se esqueceu da gente. Eu acho que nós estamos sozinhos nessa. Eu acho que o socorro não virá. Eu acho que a morte vai nos engolir. Eu acho que esse mar vai ser a nossa sepultura. Eu acho que dessa nós não vamos conseguir sair. Mas Deus não vem na hora que eu quero. Deus vem na hora dEle, oportuna dEle, porque Ele tem o tempo dEle de agir. Segunda coisa. Vejam vocês. O Senhor faz, como diz Naum 1.3, o seu caminho na tormenta, na tempestade. Meus irmãos, tem hora que o Senhor Deus vem ao nosso encontro e em nosso socorro, não para nos livrar da tempestade, Ele vem aproveitando a tempestade como sua estrada. Ele tem acesso ao nosso coração exatamente pelo caminho da tempestade. É isso que está acontecendo aqui. Mas mais do que isso, em terceiro lugar, Jesus vem de maneira insólita. incomum, extraordinária. Ele não apenas vem ao encontro dos discípulos, não. Ele vem andando sobre o mar. Até então nunca se tinha notícia de que alguém andara sobre o mar. O que eles esperavam? Que Jesus pegasse um outro barco e remasse com mais capacidade, com mais habilidade, vencendo a tempestade e chegasse até eles. Mas Jesus vem andando sobre o mar. Às vezes a maneira como a gente espera que Deus faça, é do nosso jeito. É como a história lá do Namã, que queria estabelecer a liturgia do culto da sua cura, para Eliseu. E a pergunta é, porquê que Jesus veio andando sobre o mar? Para ensinar os discípulos uma coisa, aquilo que é maior do que eles, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que você não pode resolver, Jesus tem sob total controle. As ondas revoltas que conspiram e ameaçam a você, estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele não apenas faz o seu caminho na tempestade, Ele tem a tempestade sob o controle. Aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não sabe resolver, aquilo que você não tem como resolver. Jesus está dizendo para você, olha eu estou no controle, eu sei onde você está, eu sei como você está. O que ameaça você, não tem condições de tirar o meu poder. E eu subjulgo debaixo dos meus pés, aquilo que está ameaçando a sua vida. Este é o Jesus que nós viemos adorar, nesta manhã. Mas ainda, há uma quinta lição desse texto. É quando o medo assalta a nossa fé. Leia comigo o verso 26, você pode ler? Em voz alta, vamos juntos? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Preste atenção nisso aqui. O medo pode nos assustar mais do que as circunstâncias. Por um momento, pastor Arival, os discípulos não estavam mais com medo da tempestade. Estavam com medo do fantasma. O medo, irmãos, tem a capacidade de agigantar o problema. O medo vê coisa que não existe. O medo tem a capacidade de nos apequenar. O medo tem a capacidade de superestimar o problema. Mas, mas, o medo pode inverter a situação ou a circunstância. Porque aquilo que eles estão olhando com muito medo e pavor e pânico, é o Salvador. É o Senhor. É a solução. Às vezes você olha e acha que o seu Senhor é que está amedrontando você. Inverteu a situação. O medo pode nos levar ao desespero. Cuidado com o medo. Ele pode afundar você mais do que as circunstâncias adversas. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem um medo. 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 Porque a circunstância pode estar fora do seu controle. Mas, a circunstância jamais estará fora do controle de Deus. Sexta lição do texto. Quando Jesus aquieta a nossa alma no meio da tempestade. Leia comigo o verso 27 em voz alta. Vamos juntos. Mas, Jesus imediatamente lhes disse. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Me permita, declarar isso a você. Tem dois registros, de tempestade, relatado nos Evangelhos. Da primeira feita, Jesus estava dentro do barco. Turmindo na popa do barco. E quando a tempestade assolou o barco e os discípulos recorreram a Jesus. Primeiro Jesus acalmou o vento e o mar. Para só depois, acalmar o coração dos discípulos. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é o contrário. Aqui Jesus muda a metodologia. Aqui antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalma os discípulos. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tenho medo. Por que Jesus muda de metodologia nas duas tempestades? Porque tem hora irmãos, que a tempestade maior está do lado de fora. E tem hora que a tempestade maior está do lado de dentro. Tem hora que o maior problema nosso é a circunstância. Tem hora que o maior problema nosso são os nossos sentimentos. Jesus sabe quando a tempestade está fora e quando a tempestade está dentro. Jesus sabe quando precisa acalmar primeiro a tempestade das circunstâncias. Jesus sabe quando precisa primeiro acalmar a tempestade dos sentimentos turbulentos. Mas mais do que isso, o único antídoto, meus irmãos, o único antídoto para enfrentarmos os perigos da vida, as tempestades da vida, é a consciência da presença de Jesus. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Não tenho medo. Ora, eu vou ter medo e você vai ter medo. Porque nós somos menores do que a fúria do mar. Nós não temos esse controle. Nós não temos essa destreza. Nós não temos esse poder. O que pode acalmar o nosso coração, não é que o problema é pequeno não. O problema continua sendo grande, agigantado diante dos nossos olhos. O único que pode acalmar a nossa alma, num vendaval da vida, é saber que Jesus chegou. Que Ele está aqui. Que Ele está presente. Que Ele é o nosso socorro. Que Ele é o nosso auxiliador. Que Ele é o nosso pastor. Que Ele é o nosso redentor. Que Ele é o nosso amigo. Que Ele é o nosso refúgio. E a nossa fortaleza, no dia da angústia. Ele está aqui. E por isso você não precisa ter medo. Sou eu. Não tenham medo. Sétima lição desse texto. Quando a fé vacila. Nós afundamos. Nós afundamos. Gritou. Salva-me Senhor. Salva-me Senhor. É uma fé robusta. É uma fé robusta. É uma confiança plena em Jesus. Porém. Há momentos na vida. Que o medo. Também pode ser o naufrágio da fé. Porque Ele está caminhando. Olhando para Jesus. E aí de repente. Ele escuta o barulho do vento. Daqui a pouquinho. Um assolavanco. As ondas. Revoltas. Debulhando em cima dele. E de repente. Diz a Bíblia. Reparando porém. Na força do vento. Ele teve medo. Num dado momento. Ele pensou. Sou eu. Eu que estou andando. É a minha força. É a minha destreza. É a minha capacidade. E aí. Começa o naufrágio. Mantenha os seus olhos em Jesus. Porque as vezes. Você está caminhando. É sobre a tempestade mesmo. O vento é contrário. Tudo conspira contra você. Mas não é a sua capacidade. Não é a sua destreza. Não é a sua experiência. É a presença de Jesus. É a palavra de Jesus. Vem. Pode vir. Pode vir. Olha para mim. Vem. É uma palavra que eu estou dando para você. Pode vir. Então. Eu aprendo mais duas coisas aqui. Quando Pedro começa a afundar. Eu acho isso maravilhoso em Pedro. Eu podia dizer. Bom. Eu sou pescador. Eu conheço esse mar. Eu sei nadar. Eu vou sair dessa. Não. Ele não agiu assim. Quando ele começa a afundar. Ele grita. Ele ora. Salva-me Senhor. Salva-me Senhor. Você já teve uma circunstância da vida em que a única coisa que você soube dizer é salva-me Senhor. Socorro. Me ajude. Eu não sei quantos de vocês já passaram por um acidente automobilístico. Eu passei por uma experiência difícil dessa lá nos Estados Unidos, quando morava lá. O carro perdeu o controle em que o carro perdeu o controle em uma ponte em uma ponte em curva, a película de gelo e o carro entrou e perdeu por completo o controle e foi rodopiando no meio da estrada e caiu em uma vala e o carro virou um L. Eu me lembro que a única palavra que todos nós dissemos no carro é Jesus, socorro, 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 socorro. Tem hora que você só pode gritar por socorro. Salva-me Senhor. Não era a minha habilidade de dirigir, que até hoje eu não tenho tanta? Não era que o carro era seguro? Aquilo ali só podia ter uma força maior que podia me segurar de um grave acidente. O carro se perdeu por completo, mas pela graça de Deus, nenhum arranhão, nenhum osso quebrado, Deus nos poupou. Porque o Senhor é maior que a tempestade da nossa vida. Mas notem, a dúvida é o vacilo da fé, porque Jesus salva o Pedro e disse, homem de pequena fé, porquê que você duvidou? Eu não mandei você vir? Você não tinha que olhar para o vento, você não tinha que olhar para o mar, você tinha que olhar para mim. Porquê que você duvidou? E aí eu sou Pedro, e quantas vezes eu também vacilo, e quantas vezes nós vacilamos, quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus. Quantas vezes as circunstâncias nos engolem? Último lugar, penúltimo lugar. Quando Jesus acalma os sentimentos e as circunstâncias da nossa vida. Leia comigo em voz alta o verso 32, vamos juntos? Subindo, ambos para o barco, cessou o vento. Jesus colocou-os em segurança, subiu com Pedro, ambos, Pedro e Jesus, sobem para o barco. O mar ainda está agitado na hora de subir. Eu fico imaginando que os discípulos estão dentro do barco, estão jogando cordas para Pedro segurar. E a hora que eles conseguiram entrar no barco, a tempestade cessou. Jesus terapeutizou a alma turbulenta e tempestuosa de Pedro e dos seus colegas. E Jesus acalmou a tempestade do mar. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje. E Ele pode acalmar as circunstâncias da sua vida. E Ele pode acalmar os temores da sua alma. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Mas a última lição desse texto, é a pergunta que eu faço e você também. Meu Deus, a luz do tema, por que Jesus permite tempestades em nossa vida? E a pergunta é, meu Deus, qual é o propósito? Já que tu nos amas, em permitir tempestade na nossa vida? Por que que Deus ao nos salvar, não nos botou numa redoma? Diz, meu filho, nada desse mundo vai atingir você. Nenhum perigo vai alcançar você. Você vai passar ileso por tudo na vida e nada vai intimidar você. Por que que Deus não nos poupa? Por que que Deus não nos livra? Por que que um crente enfrenta problemas na vida? Por que que um crente enfrenta doenças na vida? Por que que um crente enfrenta problemas financeiros na vida? Por que que um crente enfrenta circunstâncias carrancudas na vida? Por quê? E o verso 33 nos responde. Pode ler o 33 comigo, em voz alta, vamos juntos? E os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aqueles homens já conheciam Jesus? Claro que sim. E já eram discípulos de Jesus? Claro que sim. Os que estavam no barco já eram apóstolos de Jesus? Claro que sim. Aqueles homens já tinham visto Jesus fazer milagres? Eles tinham acabado de sair de um grande milagre. Um banquete no deserto. E a única receita que eles tinham eram cinco pães e dois peixes. Para alimentar uma grande multidão. De cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Mas agora, eles é que estão passando uma tempestade. O problema não é com os outros. É com eles. E agora Jesus resolve não apenas o problema dos outros. Jesus resolve o problema deles. E agora eles chegam a um nível mais alto de compreensão. E eles adoram. E declaram, verdadeiramente, és filho de Deus. Sabe porquê que Deus permite tempestade na nossa vida? Para nós avançarmos um pouco mais. Num nível mais alto de experiência com Deus. De conhecer Jesus. Não apenas porque você viu Jesus fazer maravilhas na vida dos outros. Mas porque você é testemunha do que Ele fez na sua vida. E você não tem outra atitude a fazer. Senão também prostrar. E adorar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Parque do Senhor nos abençoe. E aí Obrigado.